Olá, boa noite pra você de casa, boa noite pra todo mundo que está ligado aqui no SBT e que a partir de agora vai ficar muito bem informado. Seja bem-vindo ao SBT Interior de hoje com as notícias mais importantes do dia. Vamos conferir agora os destaques da edição desta quarta-feira, dia 10 de abril. Pai e filho foram presos com 100 pacotes de skunk em Rio Preto. A apreensão foi depois de uma perseguição na BR-153. Essa é a última semana do mutilhão de limpeza da Prefeitura de Votuporanga para recolher materiais que possam servir de criadouros do Aedes aegypti. Fórum que reuniu diversas autoridades discutiu o papel da tecnologia na administração pública, com incentivo ao turismo e à economia. Estas e outras notícias você vê a partir de agora no SBT Interior que já começou. Votuporanga já registrou três mortes por conta da dengue, 2019 casos da doença e nove confirmações de chikungunya. Para evitar que o mosquito Aedes aegypti se prolifere, um mutirão de limpeza para recolher materiais que possam servir de criadouro é realizado. O objetivo do Voto Mais Limpa é incentivar os moradores a tirar de casa e dar um destino correto para materiais que não são mais usados e que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito da dengue. O município foi dividido em dez setores. Cada dia estamos passando em um setor fazendo recolhimento dos materiais inservíveis. Então, quais são os materiais recolhidos? Então, garrafas, plásticos, materiais recicláveis em geral, os móveis eletrodomésticos que não estão mais em uso. A coleta vai até o dia 16 de abril, sendo realizada de segunda a sexta-feira, a partir das sete e meia da manhã. É um momento para as pessoas aproveitarem e limparem seus imóveis e contribuir para o controle do Aedes aegypti, o controle da dengue no município. Mas os moradores precisam ficar atentos aos materiais que pretendem descartar. É que galhos, restos de construção e lâmpadas não serão recolhidos. Olha, o cronograma completo você encontra no site da Prefeitura de Votuporanga, que é o www.votuporanga.usp.gov.br, como está aparecendo aí na tela. E falando em saúde, as secretarias de saúde de Rio Preto, Araçatuba e Prudente já estão seguindo a nova estratégia de vacinação contra o HPV, com aplicação de uma dose única. Antes, a vacinação era feita em duas doses. A mudança tem o objetivo de aumentar a adesão dos adolescentes à vacina e ampliar a cobertura vacinal. Podem tomar a vacina meninas e meninos de 9 a 14 anos. Atualmente, também podem ser imunizados os adolescentes e jovens de até 20 anos que nunca tomaram nenhuma dose. Para se vacinar, é preciso ir até um posto de saúde, levando um documento com foto e a carteirinha de vacinação. A quinta-feira vai ser de céu parcialmente nublado, com abertura de sol e possibilidade de chuva isolada e rápida. Mas na maior parte das cidades do oeste e noroeste do estado, a nebulosidade vai aumentar no decorrer do dia, mas sem chances de chuva. As temperaturas sobem um pouco em relação a hoje. Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo para amanhã. Em Arassatuba, a quinta-feira deve ter muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada durante a tarde. Máxima de 32 graus. Em Presidente Prudente, céu encoberto e calor. Combinação que pode resultar em chuva isolada no decorrer do dia. Máxima de 32 graus. Em Rio Preto, o dia já começa com muita nebulosidade, o que pode provocar chuva fraca, principalmente à tarde. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Ilha Solteira, o sol aparece entre nuvens com máxima de 31 graus. Em João Ramalho, o dia deve ser nublado com algumas aberturas de sol. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. E em Rubinéia, a quinta-feira vai ter céu encoberto e possibilidade de chuva rápida à tarde. Máxima de 31 graus. A Delegacia de Defesa da Mulher de Rio Preto está investigando um caso de estupro de vulnerável. Um homem de 33 anos foi preso e levado para a central de flagrantes depois de ter abusado sexualmente de um menino autista de apenas 9 anos. A prisão ocorreu após a Justiça expedir o mandado de prisão preventiva. O caso foi denunciado pela mãe do menino e o abuso foi confirmado após exame de corpo de delito. Nós ouvimos a delegada que falou um pouco sobre esse caso. Vamos ver. A mãe disse que o menino dormiu, mas acordou muito alterado, bastante nervoso, o que não é o natural dele. E que, tentando conversar com o menino para ver o que havia acontecido, o menino é verbal, conversa muito bem com a mãe. E aí, conversando com a criança, a mãe foi informada de que esse indivíduo que havia dormido na noite anterior na casa, havia tamponado a boca do menino e praticado o abuso sexual. E olha, um estudante de medicina de Fernandópolis foi preso em uma operação da Polícia Federal, suspeito de praticar lavagem de dinheiro para uma facção criminosa do Ceará envolvida com o tráfico de drogas. O estudante foi detido em Garça, no estado de São Paulo, onde atua como interno em um hospital. Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão em Fernandópolis. Os materiais apreendidos podem ajudar a identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Segundo as investigações, o estudante de 29 anos também é dono de uma empresa de locação de máquinas agrícolas. A operação também prendeu um médico no Paraná e um advogado no Mato Grosso. O grupo teria movimentado mais de 30 milhões de reais em dinheiro, o dinheiro, na verdade, proveniente do tráfico de drogas. Nós vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira na região. Pai e filho foram presos transportando 100 pacotes de skank em Rio Preto. A apreensão foi depois de uma perseguição na BR-153. Eles desrespeitaram o sinal de parada, tentaram fugir, mas foram abordados dentro da cidade. Eles disseram que vinham de Pedro Ruan Cabaleiro, no Paraguai, e iriam para Minas Gerais. Dois homens foram presos com 85 quilos de maconha e skank em Parapuã. A apreensão foi na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Toda a droga estava em caixas de papelão no porta-malas do carro. Foram condenados os quatro autores de um atrocínio ocorrido em maio do ano passado, em Votuporanga. Dois deles eram parentes das vítimas. Viviane Moré Ramos e o marido, Carlos Alberto de Assis Ramos, teriam contratado Gustavo Henrique de Oliveira da Cruz para roubar o sítio da família de Viviane e matar os pais e o irmão dela. O objetivo do casal era ficar com a herança. A defesa informou que vai recorrer da decisão. E agora nós vamos para um intervalo e na volta tem um alerta da Febraban sobre os riscos de imprimir boletos. Muitas pessoas fazem isso. Eu volto já com estas e outras informações. Estamos de volta com o SBT Interior de hoje e a Federação Brasileira de Bancos vem alertando sobre os riscos de imprimir boletos. É que golpistas estão utilizando vírus de computador para conseguir fraudar boletos bancários na hora da impressão. O diretor adjunto de serviços da Febraban gravou uma entrevista para a gente dando algumas dicas. Veja só. Primeiro, confira sempre os dados no momento que você for efetuar o pagamento. Você digitou o código de barras ou capturou, a informação que vier do banco, antes de você efetivar o pagamento, você confira com o documento físico que você tem na mão. Se eventualmente tiver alguma divergência dos dados que vieram do sistema do banco para o documento físico, não dê prosseguimento ao pagamento porque pode ser golpe. Não imprima um boleto de cobrança porque normalmente pode acontecer de ter um vírus que vai adulterar aquele boleto e quando você for pagar não é da destinação correta que você pretenderia encaminhar o recurso financeiro para uma transação. O terceiro ponto que nós gostaríamos de salientar, utilize o DDA. Você se cadastrando no seu banco para o DDA, você passará a receber eletronicamente todos os boletos de cobrança emitidos com o seu CPF. Isso facilita com que você pague com confiança porque esse boleto vem direto da base de cobrança que o sistema financeiro instituiu. Você está logado dentro do site do banco em forma segura e as informações que chegam também são seguras. Ótimas dicas, hein? E quatro novos radares entraram em operação hoje no Oeste Paulista. Em Irapuru, Junqueirópolis e Tupi Paulista, os radares foram instalados na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. As velocidades permitidas são de 60 km por hora. Já em Martinópolis, o medidor de velocidade foi instalado na rodovia Assis-Chateaubriand. As velocidades permitidas são de 100 km por hora para veículos leves e de 80 km por hora para os veículos pesados. E a chegada de uma empresa especializada na distribuição e comercialização de materiais do setor da construção civil deve reforçar o setor industrial na cidade de Birigui. O investimento é de 50 milhões de reais e vai gerar novas vagas de emprego em toda a região. A nova empresa deve gerar economia e novas oportunidades de emprego em Birigui e região. Nós temos aí uma perspectiva que ao longo do tempo, dentro de dois a três anos mais ou menos, eu acredito que a nossa região, Birigui principalmente, vai estar gerando de dois a três mil empregos por conta da vinda dessa empresa. Especializada na distribuição e comercialização de materiais do setor de construção civil, com incentivos fiscais, a estrutura pretende reforçar o setor industrial da cidade de Birigui. O projeto nosso é fazer distribuição para as lojas de materiais de construção para 245 municípios ao redor. Então a gente vai gerar emprego aqui no município de Birigui e vamos gerar empregos também nas regiões, praticamente todas as cidades, essas 245 cidades. Autoridades e donos de grandes empresas estiveram presentes para uma visita na área em que a obra está sendo realizada. A construção faz parte de um projeto de lei de autoria do Executivo, que foi sancionado no dia 12 de janeiro deste ano. O objetivo é fomentar o crescimento da economia por meio da atração de investimentos. Dessa forma, Birigui cria um novo ambiente de negócios. A gente vem fazendo um trabalho de fomento às vocações que Birigui possui. E a cidade é muito empreendedora e pela situação geográfica dela, o eixo logístico que ela está situada, fazendo um trabalho para trazer empresas logísticas que estão vindo, sendo descentralizadas da capital para o interior. Segundo a administração de Birigui, o investimento nesta construção é de mais de 50 milhões de reais. O centro de distribuição vai atender 300 empresas e serão vendidos mais de 13 mil itens do setor. A expectativa é que as obras sejam entregues até o primeiro trimestre de 2025. Para Birigui é muito bom, mas para a região é melhor ainda. Com isso, a gente consegue trazer novas empresas também, de diversos ramos aí, que queiram investir em Birigui, em Aracatuba, eu acho que na região, que a gente precisa ter um carinho especial, precisamos ter uma união maior aí dos gestores públicos para trazerem mais investimentos como esse, que está vindo em Birigui, trazer para a nossa região. É isso aí. Agora, última pausa. E a seguir, você vai ver que Aracatuba foi palco do Fórum Regional de Cidades Inteligentes, Resilientes e Sustentáveis. Eu volto já. De volta com o SBT Interior de hoje. Gente, olha que dica legal, hein? Falou em Far Melhor, lembrou de economia, claro, para você e toda a sua família. Com unidades em Prudente e Birigui, a Far Melhor tem um recado importantíssimo. Olha isso. Até o dia 15 deste mês, não haverá o repasse de reajuste dos medicamentos. É isso mesmo que o senhor ouviu, tá bom? Corra e garanta os valores sem alteração. Além de que, para os papais, mamães e quem precisa presentear, a oferta do pacotão de fraldas Pampers, qualquer tamanho, segue por somente R$ 75,90. Tem também o leite ninho, lata grande, somente R$ 42,99. E o desodorante aerosol Sofie. Ele nem tem cheiro, viu? É sem cheiro. Masculino, feminino, mais resistente. Para quem pratica esportes, só coisa boa. São 250 ml, somente R$ 17,99. Aproveite que está imperdível, meu senhor. Em Prudente, a Far Melhor fica no calçadão da cidade, em frente à loja Torra Torra. Então passe lá, aproveite. E quem mora em Biriguí, a Far Melhor fica na rua Barão do Rio Branco, número 27, esquina com o hospital da Unimed. E é claro que tem diz que entrega para facilitar o seu dia. O WhatsApp é o 18981680021. Desconto de verdade é na Far Melhor. Far Melhor, é assim que a gente faz. Coisa boa, minha gente. Olha só. Com o objetivo de promover a integração dos prefeitos com novas propostas de uso da tecnologia na administração pública, um fórum realizado em Arasatuba reuniu autoridades de todo o estado, inclusive com a presença do vice-governador. Arasatuba sediou o Fórum Regional de Cidades Inteligentes e Resilientes por ser considerada uma cidade de localização estratégica regionalmente. O prefeito do município reforçou a importância dos investimentos em tecnologia. Nós já temos o Arasatuba digital, já tinha implantado aí no nosso semáforo o Onda Verde, né? Como a primeira cidade a aprovar o 5G no noroeste paulista. Então nós estamos caminhando ainda, nós estamos engateando nessa questão. Então receber um evento dessa magnitude para nós é muito bom. Bom para Arasatuba, bom para a nossa região. O objetivo do evento é promover a integração dos prefeitos com novas propostas de uso da tecnologia na administração pública. A cidade inteligente, ela primeiro precisa ter um planejamento estratégico. Qualquer gestor público precisa olhar a sua comunidade e entender quais são as suas necessidades para que, com a aplicação de soluções tecnológicas, aquele procedimento, aquele atendimento melhore. Então isso se aplica para a educação, isso se aplica para a saúde, se aplica para a segurança municipal, se aplica para o atendimento das pessoas em todas as bases da prefeitura. Hoje a tecnologia, ela também tem um valor muito mais acessível. Além de diversos prefeitos, o evento também contou com a presença do vice-governador do estado, Felício Ramut. Ele falou sobre a importância do uso da gestão inteligente aliada à sustentabilidade. Existe uma visão de que os investimentos em cidades inteligentes são gastos, na verdade. O nome correto é, de fato, chamá-los de investimento. Muitas vezes eles retornam para a cidade através de economia dos cofres públicos. Vou dar um exemplo prático. As cidades que estão implementando fazendas fotovoltaicas, às vezes, nem só com a construção, só contratando os serviços do fornecimento de energia de fazendas fotovoltaicas. Conseguem economizar de 25% a 30% na economia de luz com seus próprios públicos, nos seus hospitais, escolas, sem contar, claro, a sustentabilidade. O vice-governador também deu exemplos de como essas ferramentas estão sendo usadas na atualidade pelo governo estadual. Uma delas recém-anunciada pelo governador Tarcísio foi a transferência digital de veículos, sem a necessidade de você passar por um despachante ou num cartório assinar. Também o nosso sistema eletrônico de informação, onde todos os documentos do Estado de São Paulo estão digitalizados e criando um ambiente melhor de negócios, simplificando a vida do empreendedor. Além disso, claro, a implantação em muitas cidades, como aqui na região, três cidades que receberam novos poupa-tempo, seja o poupa-tempo físico ou o poupa-tempo feito através dos tótens digitais e ampliando a cada dia os acessos de serviços digitais. A saúde digital, que é mais uma frente que o governo do Estado de São Paulo já começou as suas ações, levando a saúde digital para a UTI de hospitais, para que os médicos possam ter o acompanhamento de médicos das nossas melhores universidades do Estado de São Paulo, para que eles possam acompanhar aquele paciente que está numa UTI, às vezes, distante daquele centro de excelência. Muito obrigado pela sua companhia, a gente volta a se ver amanhã. Na sequência, as notícias do Brasil e do Mundo no SBT Brasil. Uma ótima noite para você, para a sua família e até amanhã. Tchau!